e bom dia pessoal do youtube hoje vou tá fazendo a verificação aqui nessas comé né para ver como é que elas estão ver se já são no ponto fazer colheita do mel e acompanha aí pessoal daqui a pouco vamos montar olhando aí como é que tá né e aí e aí e aí e aí e aí não sei se como é pessoal, estão tudo com cera violada não sei nem como é que vai estar, não sei se já puxaram na cera na melgueira, não sei tá olhando aqui pra ver como é que vai estar não sei se que vai estar, não sei se que vai estar não sei se que vai estar, não sei se que vai estar já estou vendo que tem vou ver se eu vejo aqui a rainha já está mostrando pra vocês não sei se eu vou subir não sei se que vai estar, não sei se que vai estar Amém. Olha só pessoal, como é que tá, quase todo lacrado, vou tirar uma aqui pra ver como é que tá, né. Amém. Olha, coisa linda, o pé pulando a parte toda de cima, faltando só completar a parte de baixo. Tanto de um lado como do outro. Olha só. Então quase boa de colheita. Esperar a mão uns 10 dias, que tá uma florada forte aqui. Pra ver se ela está no bichinho, né. Coisa linda, só mel. Vamos lá. 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 Isso aqui como ela não está por igual, eu venho e jogo aqui no meio, para ela se puxar direitinho. Vou aguardar, né? Isso aqui eu jogo para a lateral. Quando eu vim fazer a colheira, estava tudo cheio por igual. Isso aqui eu não vou mexer não, porque eu estou vendo que ele está tudo puxado por igual. Vamos estar tampando e vamos para a próxima colmeia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acompanhando aí pessoal. Dá aquele like aí para me ajudar, né? Compartilha com seus amigos. Vou estar mostrando o Marco. Fica aí. Vamos dar uma olhada nessa outra italiana. Vamos lá. Vamos lá? Tá lenses limpa. É Tadinho. Você viu? Zap. Essa aqui não puxou não. A do mesmo jeitinho que eu coloquei fechando e ir para a próxima. Vamos para a próxima abelha pessoal. Está abrindo essa aí para ver também como é que ela vai. Essa abelha eu vi ontem aqui a noite e ela estava com o cabelo aqui no solvado da caixa. Acho que ela deve ser encaminhada. Não sei, vamos olhar para que ela estava. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Esse aqui tem alguma coisa, dá uma molhada. De cima está só na cera aqui ao lado. Obrigado. 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 Eita, que abelha.